Final de semana, tem que ter o verde Que é de meia a meia a zero Que nóis da fuga na blaze Bigodinho fininho, com boné pra trás O uísque tem mais que água Nossa tropa tá demais Com os dois braços fechados Quei de tatuagem Cada uma com uma história Mas sem nenhuma passagem Não mete o louco Nós não quer se amostrar Nós só quer pegar o carvão Pra nós se adiantar Esse é o DJ Lucas O terror de São Paulo É o MC Flup O terror de São Paulo Entra na reta do trem Que nóis toma de assalto Esse é o DJ Lucas O terror de São Paulo É o MC Flup O terror de São Paulo Entra na reta do trem Que nóis toma de assalto Entra na reta do trem Que nóis toma de assalto Esse é o DJ Lucas, o terror de São Paulo É o MC Flup, o terror de São Paulo Entra na reta do trem que nós toma de assalto Entra na reta do trem que nós toma de assalto Final de semana, tem que ter o verde Que é de meia a meia a zero, que nós dá fuga na praise Bigodinho fininho, com boné pra trás O uísque tem mais que água, nossa tropa tá demais Com os dois braços fechados, desde tatuagens Cada uma com uma história, mas sem nenhuma passagem Não mete o louco, nós não quer se amostrar Nós só quer pegar o carvão, pra nós se adiantar Esse é o DJ Lucas, o terror de São Paulo É o MC Flup, o terror de São Paulo Entra na reta do trem que nós toma de assalto Esse é o DJ Lucas, o terror de São Paulo É o MC Flup, o terror de São Paulo Entra na reta do trem que nós toma de assalto Entra na reta do trem que nós toma de assalto Esse é o DJ Lucas, o terror de São Paulo É o MC Flup, o terror de São Paulo Entra na reta do trem que nós toma de assalto Entra na reta do trem que nós toma de assalto Você sabe no bagulho aí, sou eu, irmão E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.